I ain't here for the money, I ain't here for the fame, so it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off with you, come along with you E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje, trazemos mais um vídeo aqui de Pokémon e dessa vez será um vídeo falando sobre O Ash vai capturar o Gengar? Não sei Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom galera, no novo anime de Pokémon a gente é apresentado aí a um Gengar Só que esse Gengar é diferente dos que foram mostrados anteriormente nas temporadas mais antigas de Pokémon No caso, os Gengars, eles sempre foram mostrados como Pokémon, os brincalhões, né? Que tinham um personagem dado de mais criancinha, né? Essas coisas, tipo, assombrava as casas só pra brincar mesmo, tá entendendo? Mas nesse novo anime, esse Gengar, ele é uma coisa mais fantasmagórica, né? Parece até um Pottergeister, né? Se aproxima muito a esse tipo de fantasma, então ele é muito interessante Até, ele é até interessante também pelo fato dele ter movimentos que nenhum Gengar mostrou Tipo Venom-Shock, Psíquico, Bola Sombria, tá entendendo? Esses ataques muito fortes, né? Que, tipo, se fosse em jogo, ele seria um Pokémon muito 107, né? De ter num time Então, muita gente especula, né? Que um dos três personagens principais, né? Vamos dizer assim, o principal que é a Koharu ainda não foi bem apresentada no anime Mas, talvez, ela seja um personagem principal que vai andar com o Ash e o Gol, né? Mas, muitos cogitam, né? Que um dos três vai capturar, né? No caso, assim Os mais cogitados seriam o Ash e a Koharu, né? Tipo, a Koharu tem grandes chances, né? De ser a treinadora desse Gengar, né? Pelo simples fato de que o episódio que o Gengar apareceu Foi o episódio que era focado nela Tipo, nesse episódio, né? Ela, como é que mostra esse personagem que tá em aberto ainda Porque a gente ainda não sabe qual vai ser o futuro dela Tipo, muitos colegas dela estavam dizendo, né? Que elas seriam igual ao pai dela, né? Que, no caso, elas seriam uma professora, né? Porque muitas obras são assim, né? Eles mostram os filhos tendo que ser obrigados, né? A seguir os mesmos passos do pai, né? Muitas obras mostram isso E em Pokémon tá sendo diferente Mas, talvez, eles fugam desse clichê, né? E a Pokémon Company tá mostrando Fugiu muito de clichês, né? Tipo, por exemplo Uma menina, né? Tem um Pokémon feminino Tipo, antigamente eu sei que tinha Mas, recentemente, eles estão tirando isso Então, é que Saindo desse clichê Por exemplo, a Serena Eu sei que ela tem um Pokémon, né? Que é feminino Que é a Braxton, né? Mas, por outro lado Ela também tem um Pokémon masculino Que é o Panchan, né? Que mesmo Esse é um tipo de Pokémon lutador, né? Que quando evoluir vai virar Dark e tal Mas, mesmo assim Ele combinou com a Serena É um Pokémon nostálgico dela, né? Então, talvez eles estejam Fugindo desse clichê, né? Tanto que estão colocando aí Talvez, né? O Gengar Pra ser Da Koharu, né? Tipo, um Pokémon fantasma, né? Tipo, tudo assustadorzão É pra se dar Koharu Porque, assim, muita gente Cita a Koharu Por causa que No episódio que O Gengar aparece, né? Ele tenta dar aquela ligação Tenta ficar assustando A Koharu Aí chegou o Yamper, né? Pra batalhar com ele e tal Então, muita gente cogita A Koharu Também temos aí o Gol, né? Que, tipo assim O Gol Ele seja o mais improvável De capturar esse Gengar, né? Porque é aquele negócio Tipo, o negócio dele não é batalhar É só tacar Pokébola e pronto, né? Raramente ele batalha assim Pra capturar um Pokémon Ele prefere mais Se estirar Pokémon Go mesmo, né? Tacar Pokébola e pronto Tchau, né? Mas, tipo, esse Gengar Ele foi mostrado que ele gosta muito De batalhar, né? Ele se interessa em batalhar Então O Gol, ele Tipo, no episódio que ele aparece Ele mal batalha, né? Com o Gengar Então, eu achei ele meio improvável Ele só ficou tacando a Pokébola lá, né? É tanto que eu achei injusto, né? No episódio de 14 Que apareceu lá um Golert, né? De 15 De 5 metros De 5 metros, né? Aí Todo mundo batalhou, né? Contra ele Só que o único que assim Deu um golpe Um golpe forte mesmo Foi o Dragonite do Ash, né? Afinal, nós vemos aí O Dragonite do Ash em ação E ele usa aí um Shadow Klaus Que foi bem forte, né? Um ataque bem forte aí no Golert E depois, né? Ele meio que fez um ataque combinado Com o Darmannita do Gol, né? Ele meio que faz um ataque combinado lá E aí o Gol pega a Pokébola Taca E captura o Golert Mas mesmo assim Eu acho que o Ash merecia Ter capturado esse Golert Porque ele era muito forte e tal E também foi ele que Mais se esforçou lá, né? Tipo, usou Dragonite lá com tudo, né? Pra tentar derrubar esse Golert De 5 metros, né? Então Eu achei injusto o Golert Ter capturado o Golert Então Da mesma forma Eu acharia injusto Se o Golert Capturasse, né? O Gengar Mas Eu não descarto a possibilidade Ele mesmo sendo um dos mais improváveis Não foge da possibilidade de capturar Bom E depois Da Koharu Do Gol Temos quem? Ash Que é o que eu tô torcendo pra capturar A gente vê aí no episódio 14, né? No finalzinho Que o Gengar Ele meio que Fica observando, né? O Gol e o Ash Talvez ele tenha Algum Algum motivo, né? Pra tá perseguindo eles Assombrando eles Não sei, né? Talvez tenha aquele Clichê de fantasma, né? Que tipo Aconteceu alguma coisa Lá no laboratório Sakuragi Aí o Gengar Vai lá, né? E ficou com raiva, né? De alguma coisa E tem um motivo pra Querer se vingar, né? Aí ficar assombrando A galera lá Deve ter alguma coisa, né? Pra ela manter um Clichê de fantasma, né? Mas A gente vê no episódio, né? Que O Gengar Essa primeira vez Que ele gosta muito De batalha Mesma coisa do Ash A gente sabe que O Ash é vibrado em batalha Toda hora ele quer batalhar Batalhar, batalhar E a gente vê também que Esse episódio Tipo Ele não negou batalha nenhuma E o Ash Foi o que mais batalhou com ele, né? A gente vê aí que ele Ele vai com tudo, né? Usa o Pikachu lá Com tudo contra Contra o Gengar, né? O Gengar usa lá Os ataques superpoderosos dele Contra o Pikachu e tal Então Assim, eu acho que Pelo fato, né? De ambos Gostarem muito de batalhar Ele combinaria Certamente com o Ash, né? Até porque Seria uma adição muito poderosa Do time do Ash, né? Já que ele Tem um desejo aí, né? De participar aí Do torneio mundial Ele tem que pegar uns pokémons Bem cabulosos mesmo, né? Então talvez, né? O Ash dê algum jeito aí, né? De Vamos dizer que Domar, né? O Gengar, né? Pra Ele se tornarem amigos E aí O Gengar ser um pokémon do Ash Que seria Fantástico, né? Mas Antes A possibilidade Da Koharu Ou do Go Capturada, né? Porque Se a Koharu pegasse Também seria bem legal Tipo Ela Talvez seria o inicial dela, né? Aí ela decidisse Seguir aí Uma jornada pokémon Com o Go e o Ash E Se fosse do Go Tá Mais um pokémon Poderoso, né? Depois do Go Pro Go Também Só que seria Meio que sem graça, né? Meio que injusto Mas Pro Ash Eu acho que Seria o mais legal Porque O Ash tá com muito pokémon Poderoso aí Tipo Tá com O Mr. Mime Ele usou lá na batalha Da fronteira O Mr. Mime Que ele metou Geral lá Também Dragonite, né? Claro O Pikachu também Que tá com a Gigantamax Então ele tá Num nível muito Apelação Então esse Gengar Com esses três movimentos, né? Muito poderoso Venom, Shock Shadow Ball E Psic E ainda tem mais outro, né? Que a gente não sabe qual é ainda Então Seria muito legal O Ash ter ele E um motivo muito forte Para que o Ash Capture esse Gengar É simplesmente por causa De um acontecimento Lá da primeira temporada Em que O Ash Ele faz a amizade Com um Raulter, né? E ele usa Para batalhar Contra a Sabrina, né? Só que O ruim, né? Porque muita gente Queria que O Ash Tivesse ficado com aquele Raulter Desde aquele tempo, né? Para evoluir para o Gengar Mas Não aconteceu O Ash acabou dando O Raulter Para a Sabrina, né? Já que ela tinha Muita semelhança Com o Raulter, né? Porque os dois eram Fantasma agora E tal Só que O Raulter tinha aquela Personada mais brincalhona, né? Como eu falei Do Gengar, né? E tal O Gengar apareceu Nesse mesmo episódio Mas assim Mesmo assim O Ash Poderia ter esse Gengar Mesmo ele não tendo A personalidade brincalhona Dos Gengar do passado, né? Porque ver o Ash Com um Pokémon Mais serião Mais dark Seria legal Porque o Ash Tem muito Pokémon Com personalidade Brincalhona Então Para dar um diferencial, né? E seria um grande Fancess, né? Já que o anime Está trazendo muito fancess Então Só aumentaria, né? Os fan services Do anime Porque Muita gente Desde a saga clássica Queria que o Ash Tivesse aquele Raulter Para depois evoluir Para um Gengar Então Esse seria um sonho Realizado Da galera lá Das antigas, né? Então é isso, né galera? Essa é a minha opinião Sobre Se o Ash Vai capturar o Gengar Comenta aí Qual personagem Vocês querem Que capture o Gengar Se é O Ash também Ou A Koharu Ou até o Go, né? Comenta aí O que é que vocês acham, né? Já aconteceu No novo anime E Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem aquele like Se inscrevam no canal Se não for inscrito Compartilhem esse vídeo Com seus amigos Adicionem as favoritas E ative o seu like Embaixo Para receber As novas notificações Então é isso Então é isso, galera Falou E tchau E tchau E tchau E tchau